Um beijo em você Eu quero dar saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito doido e apaixonado por você É pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder se eternizar Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Um beijo em você Eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco Eu ando louco, alucinado, muito doido e apaixonado por você É pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder se eternizar Então diga que valeu Então diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás